Alô! Agora sim, um vídeo de flash. Estou para mudar o nome do canal, hein? E vou ter uma chamada, porque eu sempre quis fazer uma chamada. Bolei é um jeito diferente, o nome é mais fácil. Eu só estou me organizando para poder fazer essa mudança tudo de uma vez, com várias coisas de uma vez, então de uma vez. Então vamos lá, dessa vez vídeo rápido, hein? Eu estou aqui para organizar algumas coisas, porque quando eu instalo de novo, fica uma bagunça, o programa instala tudo de novo do jeito como era antes. Então, vou fazer aqui um negócio aqui, do meu jeito que eu deixo, que eu acho que vai ser interessante também para vocês, se caso, ou vocês quiserem. Vamos lá, por exemplo, eu estou aqui com o Aspirate, vou pegar o meu VCarve aqui. A última coisa que eu estava fazendo aqui. Então, beleza, aí vamos lá que eu fiz aqui o meu 2Path, o que eu quero, o meu percurso. Aí eu quero pegar esse percurso aqui e salvá-lo. Então, eu vou vir aqui, né? Vocês já sabem, pá, vou salvar. E aqui eu vou ter uma baralhada de coisas aqui, de pós-processor, de tudo quanto é tipo. E eu quero achar o Mac, pá, pá, pá. Então, eu vou lá com o M. Eu vou procurar aqui no M. É Mac 2, ok, mas eu quero milímetros. Achei, aí fica aqui. Aí, uma outra hora qualquer, você está fazendo alguma coisa, quer fazer um teste, você vai lá no G-Code milímetros e faz aqui com o G-Code milímetros. Beleza. A minha máquina, por exemplo, ela é o CNC. Cadê ela? Vai ver que nem está aqui ainda. É, aqui. É esse CNC milímetro aqui, ó. Eu uso esse. E aí, pessoal, por que fica com esse monte de coisa aqui que a gente não usa, não é verdade? Para caso você não saiba, você pode fazer o seguinte. Você vai vir aqui em arquivo, certo? E abrir a pasta com os dados da aplicação. Em inglês, é... Open de post-processão. Beleza. Aí vai abrir a pasta aqui. Certo? Aí você vai ter que ir My Posts. Ops, sorry. Posts. Aqui. Está tudo aqui. Porém, você não precisa de tudo isso, não é verdade? Que tal deixar apenas o que a gente precisa? Você pode apagar tudo, dar um delete ou jogar isso aí para algum lugar. Para salvar. Então, por exemplo. É... Eu vou pegar tudo, então. Selecionar. E vou separar só o que eu vou usar. Aqui no caso, ó, o Turbo CNC aqui. É... Eu falei no vídeo anterior, né? Que eu... Começou antes... Está aqui. Estou movido a café hoje, por isso estou trabalhando bastante. Uhum. E me entra as as... Me entra entre uma coisa e outra. Deixa eu procurar aqui. Não posso fazer bobagem. Eu vou apagar a coisa errada. Qualquer mesmo. Mac. Os quais eu uso. Uso. Aqui. Mac, 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 Mac. Aqui. Então, eu vou deixar o Mac Arx Milímetro. O Wrap. O Wrap. Por enquanto, não. Não estou usando. Qualquer coisa, por aí, depois. E aí. Vamos lá. Agora, vamos para o G Code. O G Code Milímetro PP. É esse aqui. O G Code Milímetro. O G Code Milímetro. O G Code Milímetro. E o CNC que eu uso. Que está aqui. CNC 5 milímetros. CNC C5 em milímetros. Eu não uso TAP. Não estou usando o rotatório. Então, é isso aí. Mais alguma coisa aqui para cima? Não. Então, todo esse polvo aqui. Eu vou dar um cortar agora. Apesar que depois se instalar. Eu sei que tem lá depois. Mas, então. Eu vou vir aqui em alguma pasta. Onde que eu posso pôr. Vou pôr aqui no temporário. Por enquanto. Nova carpeta. Pós-processor. Salvo. Vou colar tudo aqui. E quando eu voltar lá. Só tem o que eu uso aqui. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui. Vai desligar o programa. E aí, eu vou vir aqui, então. No meu VCarve versão português. E agora, F12. Vou pegar aqui o G-code para salvar. E você pode ver aqui. Já começou com o G-code milímetro TAP. Aí, eu tenho o meu CNC, que eu uso. E o Mac 3. Aí, você vai escolher. Fica mais fácil, né? Você está usando o Mac. Ou. Quando eu quero fazer. Por exemplo. Quando eu quero fazer mais detalhado. Ou para mandar para alguma máquina de alguém. Eu uso o G-code aqui. Ou com mais detalhe. Ele gera mais linhas. Esse aqui. O Mac, ele faz uma linha assim. De comando. X, Y. Depois, X, Y. X, Y. E o G-code milímetros. Ele faz. Ele faz. X, Y, X, Y. E esse aqui. É o que está feito. Para a minha máquina. É. Agora, estou com a Spire. E vou vir aqui. Vou fazer a mesma coisa. De uma outra maneira. Vou, então, aqui. Em inglês. É Open Application Data Folder. Aí, venho aqui. Onde está? Post-positivação. Aí, eu vou fazer diferente. Desta vez. Desta vez, eu vou copiar o que eu quero. Sacanagem. Primeiro, eu mostrei um negócio que demora mais. Para depois, mostrar o que é mais fácil. Aqui. Porque vai se não funciona. De uma forma que eu vou fazer o que eu faço. Aqui. Para o que eu faço. E depois eu uso. É o Mac. Cadê? Ah. O que é esse? Então, isso aqui. Agora, eu vou pegar eles. Eu vou fazer. Ctrl-C. Vou vir aqui. MyPostProcessor. Aí, eu vou colar aqui. E. Aí, eu vou ter que reiniciar. Porque ele não vai aparecer aqui. Então, eu vou fechar. A gente está aqui. F12. Vou salvar. Ops. O que passou? Aqui, ó. Ué. Não era para ter funcionado. É um burro. O que você está rindo? Você está rindo? Não, não. Está bom. Espera aí. Agora, aqui está uma bagunça de programa. Aqui. Agora, sim. É um burro. Aí. Agora, F12. Vou salvá-lo. E agora, sim. Só os três que eu quero. Está certo? Está achando estranho. Como que não está abrindo? Se é assim que faz. Então, está aqui. Está ali. F5. Mas, eu posso usar tanto o G-Code. Como o Mac. E, minha máquina também funciona. E, eu sei que vai ter perguntas. Talvez, talvez não me inscrevam. Mas, acho que vai gerar na cabeça de vocês. Como, por exemplo. Como que eu posso fazer um pós-processor. Escrito o meu nome. Que saia já a maneira que eu quero que a minha ferramenta funcione. Que a minha spindle comece a funcionar. Tarará, tarará. Eu vou chegar lá. Está beleza? Vamos acompanhar. Todo dia, agora, um vídeo rápido. Desculpa, o anterior estava longo. Mas, agora, tudo rápido. É, então, o segundo. Tchau, tchau.